É claro que a punição é importante, mas quem entende do assunto faz questão de dizer que também é preciso investir em formação. Só um motorista bem preparado pode contribuir para um trânsito mais seguro. Dirigir pela primeira vez. Ninguém se atreve a dizer que a tarefa é fácil. Afinal, fazer o carro andar exige, no mínimo, concentração. Quer ver só? Pisar na embreagem e mudar a marcha ao mesmo tempo. Lembrar da seta, olhar no retrovisor, tudo isso sem perder a direção. Dá um nervoso, a gente fica com medo de não dar conta. Você confunde o freio com a embreagem, com o acelerador. Em certos pontos, desesperador. E a missão fica ainda mais complicada quando a pessoa precisa encarar as pistas à noite. Se você tem um animal na pista, você tem mais risco de atropelar ou de bater um acidente. A faixa de pedestre, se o local não for muito iluminado, também não dá para ver direito. Pensando nisso, o Congresso Nacional aprovou uma mudança no Código de Trânsito. Futuros condutores vão ser obrigados a fazer aulas práticas também durante a noite. É uma tentativa de preparar melhor os motoristas e, claro, evitar acidentes. A exigência ainda precisa da sanção do presidente Lula, mas já é motivo de divergência. Se ele aprende a dirigir de dia à noite, é tranquilo. Levando em conta a segurança, né, é válido. Para o aluno seria muito bom pegar umas aulas à noite. Mas antes de pegar o carro, o candidato a motorista deve enfrentar a sala de aula. No currículo, matérias como legislação de trânsito, sinalização, primeiros socorros e direção defensiva. Na rua, o desafio é colocar tudo isso em prática. O presidente do Sindicato das Autoescolas explica que, se o aluno quiser, ele já pode fazer aulas noturnas. Mas tornar as lições obrigatórias, na opinião dele, não vai funcionar. Se não existe fiscalização, se não existe investimento em educação, não vai mudar nada. Este especialista defende que o motorista bem treinado é sinônimo de trânsito mais seguro. Respeitar as leis e ter um comportamento cidadão na hora de pegar o volante é o caminho para deixar as ruas e avenidas mais seguras. A distância de visibilidade, a velocidade, respeitar a sinalização. Com essas condições, ele trafega com segurança, de dia ou de noite.